Muito bem, muito bem, tá aí. Olha, se falava muito, né, que o governo Bolsonaro tinha uma grande quantidade de jumento por conta de coisas que falava e jogava nas redes sociais, né. Me parece que o governo Lula não está sendo muito diferente, né. Isso é opinião minha, não está sendo uma ministra fazer uma gravação imbecil dessa, dizendo que está indo para o Morumbi, rindo da cara do povo que paga a conta para quem está em Brasília, né. Me parece que é isso, ou debochando como queira. E a propósito, a tal da Marciele da Silva lá, que é assessora dela, já foi exonerada, que fez uma postagem considerada racista e já foi exonerada também do cargo. Pelo menos isso fizeram, né, porque fico com essas idiotices, eu sou, eu sempre condeno isso aqui, vão para as redes sociais para postar porcaria, né. E aí tem que responder por isso, pronto, simples assim. Uma já foi exonerada e o Lula deveria, em público, né, chamar a atenção da ilustre senhora ministra aí da igualdade racial, né. por essa baboseira dela aí, essa imbecilidade de que está indo para o Morumbi, né. Discutir a questão do esporte é uma coisa. Tratar do esporte, discutir com a CBF, com quem quer que seja, é uma coisa. Né, e eu sei que tem defensor disso. Ah, mas eu não estou dizendo isso. Não. Está muito clara ali a postagem. E o bom, né, disso aí, das redes sociais, dessas gravações, é que não adianta você tentar mudar depois, não. Porque a gente que é malandro, malandro que eu digo no sentido de viver a comunicação, como eu vivo há 30 anos a comunicação, a gente sabe muito bem o que é editado e o que não é editado, quando tentam consertar as asneiras que falam e jogam na internet. Então, né, é assim que funciona. Vamos lá. Moisés, começa contigo, por favor. Pessoal, você que está em casa, presta atenção numa coisa. Em quase um ano que essa mulher está nomeada nesse ministério, o que mudou na sua vida? Você que é preto, branco, louro, gordinho, alto, baixo, mudou o que na sua vida? Ah, eu sou preto, a minha vida melhorou aqui, eu sou gordinho, eu sou pequeno, eu sou alto, eu sou loiro, mudou o que? Para que serve o ministério desse? Com aviões da Fábio, olha só. O motorista daquele avião da Fábio é um oficial, pago pela Força Aérea, meu amigo, não é com qualquer coisa não, é um gasto terrível para carregar uma ministra que estava andando sem capacete em favela, dizendo que é cria de favela andando sem capacete, cometendo infração de trânsito gravíssima. Então ela já vem cometendo delitos, deslizes, ganha 78 mil, você sabia disso? 78 mil é o saláriozinho dela. E ela disse que era muito difícil para ela, Jesus, sair de casa num domingo, enquanto o policial sai de casa com 4, 5, 6 mil. Mas para ela com 78 mil, com o avião da Fábio, assessoria, camarote, né? Eu ia falar gabinete, mas é camarote. Aí com tudo, disse que é difícil. E aquela zeladora que está lá no estádio? Ganhando uma mixaria, sai de casa 3 horas, 4 horas antes, para chegar no estádio e deixar o estádio limpinho para ela, que deixa os filhos em casa. E ela dizendo que para ela era um sofrimento sair de casa aos domingos ganhando 78 mil. Então, pessoal, é brincadeira. Para piorar, a assessora dela estava chamando os paulistas de safades, imitou, virou, pegou o espírito do Mussum, né? Porque para mim isso é espírito de Mussum, safades e paulistes. Que isso? Tenha respeito, rapaz. Você vai para assistir jogo, curtir a vida doidado, que nem tem aquele filme, chega lá e dá o fim de, que é pior de tudo, paulistes. O que é ruim isso, é paulista? Quando alguém comenta qualquer coisa, Jesus, do Nordeste, cai de pau a imprensa e está certo. Mas agora ninguém falou nada, a imprensa quietinha, o Lula quer... O ministro da Orpes, do Direitos Humanos, cala a dintar. Sabe, pessoal, eu não entendo isso. Não é ministro de Direitos Humanos, é ministro de Direitos dos Manos, porque eles não dizem nada, eles veem os absurdos que o Lula diz, que as pessoas falam. O Lula disse na entrevista, quer bater em mulher, bate em outro lugar. Olha aí, para você ter ideia de como é que... Ele não diz nada. Não, o preto foi escravizado, mas valeu a pena a escravidão. É tudo caladinho, não dizem nada. Aí a ministra vai, com o dinheiro do povo, curte, assiste jogo, tudo. E aí a assessora dela, acha pouco, vai lá e ofende, chama as pessoas de branco, que é descendente de europeu. Rapaz, para com isso. Vocês eram para unir o povo. Preto, branco, grande, alto, baixo, gordo. Tudo é filho de Deus. Todos nós precisamos estar juntos, unidos. Samuel, por favor. Olha, eu vou ser hipócrita e muito menos demagogo aqui no programa. Eu entendo que não houve abuso do poder político, econômico, muito pelo contrário. Eu acompanhei a final do jogo da Copa do Brasil no Morumbi. E logo na abertura, antes da partida ser iniciada, a esquadrilha da fumaça, paga com dinheiro público, fez uma manobra ali, rasante, em cima do Morumbi, fez a fumaça, toda aquela coisa, acho que na iminência de querer promover as forças armadas do Brasil, a Força Aérea Brasileira, que faz apresentação em vários estados da federação. E eu tenho absoluta certeza, apenas convicção, que o gasto que foi feito com a esquadrilha da fumaça para fazer o deslocamento de Brasília até o estado de São Paulo foi infinitamente maior do que o que foi gasto com a ministra Franco. Agora, evidentemente, é claro que há uma distorção muito grande, porque, imaginemos bem aqui, dois grandes clubes do Brasil disputando uma final acirrada, um público com mais de 60 mil pagantes. E um momento oportuno para reunir os grandes protagonistas do esporte, a exemplo do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e fazer uma atitude que, ao meu sentir, é louvável, que é combater a discriminação e a prática de racismo dentro dos ambientes esportivos. A gente acompanhou isso na imprensa internacional, na Liga dos Campeões, na Eurocopa, aqui no Campeonato Brasileiro, inúmeros atletas de alto rendimento sendo vítimas de racismo. Inclusive, teve um ex-jogador da Seleção Brasileira, exemplo do Daniel Alves, que, à época, jogado banana, ele foi lá, comeu a banana, e fez uma resposta até inteligente à época. E, assim, toda vez que houver esse remanejamento, imaginemos aqui uma festa folclórica como a Flor do Maracujá, muito importante, o duelo do boi-bombar da fronteira. E aí vem o ministro X e pega um avião da FAB, porque tem dificuldade de manuseio, negócio de voo, e vem prestigiar a Espovel em Porto Velho. Aí vem com todo o aparato dele, porque as pessoas têm uma concepção equivocada, deturpada, de achar que o ministro de Estado tem que andar igual o Mulambo. E não é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Aí vem aqui prestigiar, promover a cultura e entretenimento do nosso Estado, e aí vem uma pessoa maldosa e diz, olha, o ministro Chico Holanda foi a Porto Velho acompanhar a Flor do Maracujá, e foi uma farra. Estava lá no camarote, queria que ele estivesse onde. E é lógico que ele vai estar no camarote. Ele é uma autoridade de Estado, vai ser promovido. Agora, quanto à fala da assessora, da Maré L. Franco, se é xenofobia e etc., a atitude foi de ser exonerada, para não criar mais tumulto. Mas, ao meu sentir, a fala da ministra Franco foi no sentido de comunicar. Acho que a transparência do ato dela administrativo foi dizer, olha, apesar de ser flamenguista, estão me dirigindo ao Morumbi, para acompanhar e assinar o protocolo de combate ao racismo, discriminação e em coisas. E é claro que nesse remanejamento teve gasto permanente com combustível, com querosene, com todo um aparato de seguranças, assessores e em coisas, mas isso faz parte do jogo político no Brasil e no mundo. Chico Holanda, a sua vez. Bem, quando a gente tem um presidente da República que chama pessoas brasileiras de animais, como ele fez lá na Itália, com aquele casal lá, aquele fantasioso vídeo do Alexandre Moraes, e agora estamos esperando para ver, quando tem um presidente que diz que a democracia é relativa. Ter ministro nessa qualidade, para mim, não é nem uma surpresa. Não é ilegal, realmente, o ministro viajar num avião da Força Aérea Brasileira, mas, no mínimo, é imoral. Porque dizer que há dificuldade de locomoção de Brasília para São Paulo, onde há diversas saídas de voos, fosse o ministro da Economia, o ministro da Justiça, alguns ministros realmente, eu até diria, mas um ministério desse que criaram para poder é, vamos dizer, pôr os amigos, os parceiros, os irmãos, porque daqui a pouco chegamos aos 40 ministérios. Ataque 38, ataque 39, daqui a pouco fica aquela história lá do passado, 40, mais. Então, nós estamos nesse caminho. Então, para mim, não é nem surpresa essa ministra, uma ministra que eu vejo que não tem... uma qualificação de ministra, porque, sabendo ela, que hoje tudo se propaga no meio da internet, e aí faz um vídeo daquele, ali é para querer realmente... E eu sempre disse, e vou reafirmar, essa turma da esquerda, eles pensam muito pelo estômago, eles não pensam na massa cinzenta, tanto é que eles fazem besteira atrás de besteira, começando pelo presidente da República. Ok? Muito bem. Jesuíno, sua vez? Falar mais calmo, né? É, não, eu até... Não, não, o Chico falando em menos de dois minutos, eu até fico surpreso, porque eu estou controlando o meu tempo aqui no roteiro, não deu dois minutos, alguma coisa está errada, mas vamos lá, por favor. Vou falar sobre a questão da ministra, né? Certa feita, eu estava sentado com uma pessoa, ele falou... Eu estava assim, simples, né? No município, falou, deputado, eu queria falar... Mas ele falou de uma forma muito educada. O senhor exerce hoje um cargo que é para poucos. Existe toda uma questão, aí vem a questão de prerrogativa, aí a questão de liturgia, tem todo algo que você tem que respeitar o cargo quando você está exercendo. É igualmente de presidente, de ministro, nós estamos falando de ministro de Estado. Ministro de Estado. Tá, nós vivemos num Estado democrático, uma democracia. E como é que é a qualificação desses ministros que se encontram hoje? São mais de 39 ministros. É ministro agora, né? Foi para 39, né? Qual é a qualificação? Muitos são qualificados. A exemplo do Dino, ex-juiz, governador, senador. Tem outros que são realmente preparados, outros não. Foi indicado por partidos, são indicados por questão de afinidade política, que apoia e tal. E aí acontece essa situação que a gente observa que é uma infantilidade, uma fala dela. É um ato oficial? É. Coincidiu com o jogo? Coincidiu. Foi para uma questão de assinatura de um tratado? Vai lá, assine, faça o seu mexão, essa questão lá que tem para fazer, mas ficar em rede social, no Instagram, no Twitter, falando besteira toda hora. Vai fazer igualmente, pegou o anterior. E aqui eu quero deixar a mensagem para todos aí que gostam de mim, outros que me odeiam, outros que me criticam. Gente, eu não vivo aqui a depender de um lado só, não. Eu tenho autonomia para falar. Eu falo o que eu penso. Eu vou falar isso, que me garantiram, seja com os 64, seja agora com decisões do Supremo, eu não sei. Tudo que nós temos vivenciando até hoje nos garante essa oportunidade de poder vir aqui em uma rede de TV, falar, se expressar a minha opinião, e ir lá na frente e não ser preso, como era anteriormente. É por isso que eu falo o que eu penso. Goste ou não, pode cortar, editar, solte aí, meu amigo. Quem gosta de mim sabe que essa posição minha é essa. Do onde doer? Na época, em 2019, eu fui fazer uma fala contra, na época, contra, foi falar do presidente Bolsonaro, meu amigo, na época, na campanha, me massacraram. Me bateram igual eu batia, mas, e hoje, igualmente, pode pegar e me cortar. Mas eu sou jesuíno, tenho meu CPF, e falo o que eu penso. E volto a dizer, é pior, Cícero, é uma pessoa, usada a máquina pública, pegar um convitezinho aí, que fica pedindo convite em outros estados, inclusive em outros países, para ir fora aqui de Rondônia, diz que vai representar, chega lá para tratar de interesse particular, e ganhando diário em dólar. Isso que é pior, que ninguém observa, está todo mundo calado. E a imprensa não fala nada. Ninguém fala nada. Está todo mundo pianinho. É pior você alocar um avião, e ganhando diário ainda. Rapaz, está uma esculhambação, que a gente fica perplexo. E não é só no parlamento, no aspecto do Congresso, não. É estadual, municipal, é uma baderna. A imprensa calou, silenciou. A gente só veio falando aqui de... Eu pensava que a gente ia até falar um pouco do local, né? Mas eu estou tendo a oportunidade disso, porque no dia que eu vi aqui, você falou, e eu gostei porque você foi, deu a sua opinião do local, falou da saúde. Mas a gente tem que observar aqui dentro da nossa casa, a esculhambação que nós estamos vivenciando. Entra no portal da transparência, desses poderes aí, para você ver. A anarquia que nós estamos vivenciando. A esculhambação que você está observando. Veja os campeões de diária. Aí tu vai ver o que justifica, sabe? Moisés, Cícero, telespectador. É só o ticket da viagem. Vocês sabiam disso, telespectador? Que um deputado estadual justifica a diária dele só com o ticket da viagem? Eu não. Sempre fiz um relatório com imagem, com tudo, graças ao meu bom Deus. Mas tem gente aí, meu amigo. Eu estou falando isso porque é comparar. Pegar um avião da FAB, a ministra, que ela carrega assim uma prerrogativa, e ir lá representar o país, em decorrência dessas questões que o doutor Samuel falou, realmente racismo, essas questões que acontecem no Brasil, que realmente é algo que tem que ser combatido. e a gente comparar também um parlamentar que sai daqui com um convitezinho e fica lá sete dias ganhando mais de R$ 1.800,00 de diária. Calcule aí, faça aí o cálculo. E vem com a historinha dizendo que representou o Estado, não trouxe bolufa nenhuma. Tá? Mas esse é outro momento, quem sabe a gente pode falar com mais tranquilidade sobre isso. eu quero dizer que o país Brasil tem que passar por uma reforma mesmo. A reforma de consciência é uma reforma de você ter uma reflexão. Será que realmente eu estou agindo de forma correta comigo mesmo quando eu me submeto a me entregar meu voto para uma pessoa ficar quatro anos saqueando Estado? Falo Estado Brasil também. Será que isso? Será que um dia as pessoas vão acordar que o voto ele é aquilo que lhe garante tudo que possa melhorar na sua vida dos seus descendentes? De tudo. Então é isso. Eu quero dizer nesse aspecto que a ministra errou como a sua assessora essa linguagem neutra que isso me deixa encabulado, me dá nojo, me dá repulso, meu irmão. Me dá um negócio é como tem o... É o espírito do Mussum aí. É linguagem neutra. O país está virando um negócio de mimimi. meu amigo, vai chegar um dia que a coisa vai descambar para o caminho. Tudo que a gente falar aqui ixi, pronto. Pode abrir processo que eu já estava falando aí está descriminalizando, está... Não é assim, gente. A gente tem que... O direito de falar, o direito de expressar, o direito de realmente dar a imprensa que o Supremo acertou numa decisão recentemente que estava agora tal da tentativa de calar. A pessoa se sentiu ofendida e já judicializava. O Supremo foi lá e acabou. Não, pera. Para você tirar uma matéria do ar, tem que ter... Garante a primeira matéria. Enfrenta o processo. Mas não é mais essa simulimabação não como era antes. Porque é isso. Estão tentando tolir a tua liberdade de expressão. Eu posso divergir do Chico Holanda, do Moisés, do Cícero, do Dr. Samuel, de qualquer um, mas é o nosso... Aqui, é um campo ideológico, um campo de ideias. Agora, não queira tentar sair daqui, o Samuel fica ofendidozinho, vem, caceta, tentar tirar o problema do ar. E não é assim que funciona. A gente tem que buscar garantir isso e defender com exigentes que isso seja, no caso, perdurado para próximas culturas gerações. Jesusino, só para colocar para você que eu não sou obrigado a concordar com o que você está falando e nem discordar. Esse programa tem o sucesso que tem, Jesusino, justamente por conta dessa liberdade que os comentaristas têm. Não existe censura no News 5.1. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e é um direito de cada espectador que nos assiste. Eu entendo que em alguns momentos a turma que representa a esquerda acaba se cedendo, como acontece com a turma que representa a direita. Agora, não cabe a mim dizer o que um debatedor tem que falar, de forma alguma. Se for para eu fazer isso, então, a direção da emissora quer rumo a outra pessoa para conduzir. Eu tento conduzir de uma maneira que eu entendo que é imparcial, dando essa liberdade para que todos falem e até mesmo pelo fato de quem fala isso, aquilo ou aquele outro responde por isso. Como você acabou de dizer. Então, a gente conduz o News 5.1 dessa forma e o sucesso que o programa tem é por conta disso. Agora, você sabe que, às vezes, o sucesso incomoda muita gente. mas aí é uma questão de opinião pessoal de quem se sinta incomodado e que tente resolver do seu jeito que for o que é legal. Legal dentro da lei e aí eu não vejo problema nenhum. Agora, as manifestações são livres, gostando ou não gostando, elas são livres. as vezes eu pondero e pondero mesmo quando eu entendo, quando eu sei que é um fake news e aí algumas pessoas acabam me julgando por eu estar me manifestando contra a direita ou contra a esquerda como eu fiz agora. E já ficou muito claro que o Samuel tem uma opinião divergente do que eu disse. Eu não achei correto a ministra fazer o que fez. Agora é uma opinião do Cícero. O Samuel divergiu e ele tem todo o direito. e ele está aqui como um analista, como um comentarista e comentarista é assim, comenta aquilo que entende que é o certo, que é o correto. Eu tenho uma coluna diária de política que eu faço assim já há quase cinco anos. Eu comento aquilo que eu entendo que é o correto e graças a Deus tem um público muito fiel tem um público muito fiel que respeita o que está escrito a minha opinião e como eu respeito as manifestações que eu recebo. Eu recebo algumas manifestações de pessoas dizendo que acham que é isso mesmo outros acham que não e é assim que funciona. É assim que funciona. Para as coisas andarem de maneira certa tem que ser desse jeito. se você não tiver o contraditório não tem o contraponto e aí na política é mais grave ainda. É mais grave ainda. Teve um momento aqui que eu sentei um dia visitando o prefeito e o Dom e disse para ele nossa eu não governaria sem oposição porque você não tem como fazer uma análise. Você não tem um contraponto você não tem ninguém questionando está tudo as mil maravilhas. Eu duvido eu duvido que a situação política de uma cidade de um estado seja as mil maravilhas. É claro que tem as questões que precisam ser ponderadas então mas isso é uma opinião minha então ninguém é obrigado a concordar comigo. Agora eu acho que onde houver só uma verdade entendeu aí você fica com o pé atrás. fique o pé atrás porque alguma coisa não está certa.